Isso aí que vocês estão vendo é o resultado de uma turbulência severa enfrentada por um voo da TAG, que saiu no dia 23, ontem, de Luanda pra Lisboa. Dentro deste voo, tinha uma fã do canal, a Diana. E ela tava gravando stories na hora em que teve o primeiro upset, ou seja, na hora que teve a primeira descida. E aí o vinho voou pra todos os lados, ela tá mostrando aí tudo sujo. Isso é mais um lembrete, pessoal, pra sempre manter o cinto afivelado, mesmo durante as refeições, tá bom? Olha, esse é o momento em que vai ter a primeira descida. Você viu que não dá pra segurar e o vinho vai no teto. Mas, mais uma vez, ontem eu dei um aluno de turbulência, eu falei, turbulência não derruba o avião, mas você precisa estar preparado para enfrentá-la. E a melhor preparação é estar sempre com o cinto de segurança.